Alô, internautas! Sejam bem-vindos a ouvir o assunto aqui da sua TV Escala, porque nós já temos assunto e quando se trata de assunto polêmico, é claro que a gente vai trazer em primeira mão para você, que é nosso seguidor, que é também nosso inscrito aqui do canal. Vamos trazer aí um assunto que está aí rendendo comentários nas redes sociais. Se trata aí da treta entre Gabriela Priori e o nosso presidente da república e também candidato a presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Dessa vez, Jair Messias Bolsonaro resolveu fazer uma crítica a Gabriela Priori usando suas redes sociais. Seu perfil oficial no Instagram fez um post aí sobre uma matéria da revista Veja, aonde Gabriela Priori diz que tem motivos para não ter Jair Bolsonaro no seu programa na CNN Brasil. Lembrando, meus caros inscritos, que no dia, se eu não me engano, dia 24 de setembro agora, vai ter um debate em parceria SBT e CNN Brasil. Pode ser que Gabriela Priori surja lá para fazer alguma pergunta aos debateiros, eu chamo de debateiros, aos candidatos. E aí, pode ser que surja outro episódio aí, marcando Jair Messias Bolsonaro. E aí a Gabriela Priori usou suas redes sociais para responder ao candidato à presidência da república, Jair Messias Bolsonaro. E parece que ainda temos muito o que contar sobre essa treta envolvendo os dois. Tem muita coisa para ser contada, já que não existe um bom relacionamento entre Gabriela Priori e o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Gabriela Priori vai falar muita coisa aí, a gente tem um vídeo e vai mostrar para vocês. Ontem à noite, o presidente da república, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão, decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim fazendo piada. O seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de seis meses de uma menina. E isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas, e ele sabia que isso aconteceria, esse era o objetivo dele. Mas isso não me intimida. Isso apenas reforça a minha convicção de que o atual presidente faz parte do que existe de pior na humanidade, e que ele deve ser varrido de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em breve, ele será. Eu falo muito nas minhas análises políticas sobre estratégia. A equipe do presidente, entre seus muitos desafios, tem um. O Bolsonaro precisa conquistar o voto feminino para tentar cavar a chance de se reeleger. O problema é que as mulheres do Brasil sabem exatamente quem é o Bolsonaro. Um homem violento, agressivo, machista. Não importa o trabalho de imagem que tentam fazer os seus assessores e apoiadores políticos, o ódio do Bolsonaro às mulheres é tão forte, mas tão forte, que ele não consegue manter o script. Das cem últimas postagens, na sua timeline do Instagram, só duas têm imagens de mulheres. As duas são postagens de ataque. A piada do presidente revela ainda uma outra coisa. Uma das suas principais características é o recalque. A vida do Jair Bolsonaro foi marcada pela mediocridade. Ele foi um tenente medíocre, um deputado medíocre, é um presidente medíocre. A violência dele esconde um ego frágil e machucado. E além de tudo isso, a piada revela que ele sofre de limitada capacidade intelectual, que se apresenta na incoerência da mensagem. Se eu sou irrelevante, senhor presidente, por que me postar na timeline das suas contas oficiais? Sentiu, né? Eu lamento. Porque nem eu, nem as muitas mulheres do Brasil, vamos nos calar. Obrigado.